Olá, no ar o repórter NBR. O presidente Michel Temer falou hoje com jornalistas de rádios regionais sobre a reforma da Previdência, combate ao desemprego e pacificação nacional, além da reforma política. Nós separamos um trecho da entrevista em que o presidente fala sobre a reforma da Previdência. Michel Temer disse que o ideal seria que o sistema da Previdência tivesse uma revisão a cada 10 anos, pelo menos. Ele explicou que o projeto de reforma enviado pelo governo à Câmara previa a sustentabilidade por cerca de 30 anos. Nós fizemos uma reforma que imaginávamos pudesse perdurar por uns 30 anos. Era uma reforma bastante avançada. Mas nós sabíamos, você sabe que eu passei 24 anos no parlamento, nós sabíamos que chegando no parlamento, haveria naturalmente observações, objeções, sugestões, como realmente aconteceu. Isso ocorreu com muita naturalidade e com muita naturalidade nós adotamos estas observações para com vistas a aprovar a reforma da Previdência. Ainda na entrevista, o presidente citou as medidas do governo que já refletem positivamente na economia, como o teto dos gastos públicos e a liberação do saque de contas inativas do FGTS. Michel Temer também falou sobre a importância econômica e social do reajuste de 12,5% nos benefícios do Bolsa Família. A entrevista completa do presidente Michel Temer a emissoras de rádio de todo o país, você acompanha durante a nossa programação. E sábado foi o dia D de mobilização nacional para vacinação contra a gripe. A campanha termina no próximo dia 26 e a meta do ministério é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas. 90% do público-alvo formado por pessoas consideradas mais vulneráveis para complicações da gripe, como gestantes e idosos. No dia D de vacinação contra a gripe, muita gente foi cedo aos postos de saúde para garantir a imunização. Foi o caso do seu Heraldo. Eu tenho problemas pulmonares, por exemplo, e isso me livra de uma série de possibilidades de complicação. Eu acho que é importante que todo mundo é simples, sucinto e não tem despesa. Eu acho que todo mundo devia tomar essa vacina. Nesse Centro de Saúde de Brasília, os integrantes daquela que é chamada de melhor idade eram maioria. Prevenção, né? Prevenção. Eu tomo há vários anos e estou sempre livre da gripe. Faz efeito. Faz, faz efeito. Postos de vacinação de todo o país ficaram abertos no dia D de mobilização pela vacinação contra a gripe. A ideia da data é chamar a atenção para a importância dessa imunização, especialmente entre o público-alvo. No total, durante toda a campanha, mais de 50 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Tomo todo ano. Nunca tive uma reação a essa vacina. Eu tomo bem mesmo nessa época. Entre a população prioritária da campanha contra a gripe, os idosos registraram a maior cobertura vacinal até agora, com mais de 9 milhões de doses aplicadas, ou 43% desse público. Além dos idosos, também fazem parte do público-alvo da vacinação contra a gripe, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. Neste ano, a novidade é que os professores também devem ser vacinados. A estrutura para atender a esse público durante toda a campanha, que vai até o próximo dia 26, é de grande porte. O Ministério da Saúde comprou 60 milhões de doses da vacina. São cerca de 36 mil salas de vacinação no país. Mais de 240 mil pessoas estão envolvidas na operação. Tudo para garantir que a gripe fique bem longe. Para não resfriar, nem gripar, nem nada é importante. Agricultura sustentável, eficiente e socialmente justa. A gente está falando da agroecologia, modalidade que vem ganhando espaço com o apoio do governo. A história dessa associação começou em 2014, com a união de apenas 4 produtores. Hoje, são 36 agricultores que trabalham no esquema de mutirão, e tiram da terra o seu sustento e o de sua família. Eles produzem os alimentos de uma maneira diferenciada, privilegiando sempre a qualidade dos produtos e a interação com a natureza. O benefício se estende de uma forma muito ampla, porque não só o alimento, mas o relacionamento que se forma também, através dessa combinação de CSA. Os coagricultores, como são chamados, vêm à terra, conhecer a terra do agricultor, conhecer a sua família, interagir, fazer plantios, ajudar a colher, entender o ciclo da terra, trazer as crianças, ter essa reconexão com a terra. E para quem acha que a agroecologia é só plantar e colher, está muito enganado. A divisão de tarefa e a interação das pessoas são essenciais. O trabalho começa lá fora, na terra, passa por questões administrativas, o cuidado com as crianças e termina aqui, na cozinha. E o governo federal tem um programa que atende esse tipo de agricultores. É a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que começou em 2013 e já está na sua segunda fase. Levar o conhecimento, difundir a tecnologia e as tecnologias existentes de uma produção mais sustentável tem muito a ver com assistência técnica. Então, hoje, praticamente todas as ações e chamadas de assistência técnica que a Secretaria está à frente, elas têm a diretriz de produção agroecológica. Com as ações da política, já houve um aumento significativo na quantidade de produtos orgânicos no Brasil. De 2013 para cá, a gente passou de em torno de 6.700 produtores orgânicos registrados para hoje, quase 15 mil produtores orgânicos registrados no cadastro. Sendo que quase 75% desses produtores são agricultores familiares. Então, isso dá para nós a percepção de que este caminho de alterar o crédito, de alterar a assistência técnica, de direcionar a comercialização, são caminhos que estão dando resultados objetivos. Os sistemas da agroecologia têm uma necessidade, sim, de capital, mas são mais intensivos em relações humanas e sociais. E as pessoas estão se encontrando, no caso daqui da associação, mutirões regulares. Nesses mutirões, o papel de quem tem a habilidade de cozinhar, cozinhar com carinho, com criatividade. Os hábitos alimentares vão mudando a partir disso. A gente pode vir com a família, pode vir com os nenéns, jovens que estão voltando, encontrando um caminho no estudo, voltando para trabalhar junto. Quer dizer, percebendo que não precisa sair do campo para estudar. Você pode estudar para estar e fortalecer o processo do campo. E começaram a atuar hoje, no Rio de Janeiro, os 300 militares da Força Nacional enviados na semana passada pelo governo federal. Eles se juntam aos 125 homens que já atuavam no Estado e vão patrulhar rodovias federais. O objetivo é evitar o roubo de cargas e veículos. Os homens vão ficar 90 dias no Estado, mas esse período pode ser prorrogado. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.